Olá amigos, olá amigas do canal Meldes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E esse vídeo, olha, eu mesmo me surpreendi. Está fantástico. São muitas curiosidades que você vai saber de grandes artistas. O vídeo se chama Famosos que fizeram pedidos antes de morrer. Vídeo interessantíssimo pra você relembrar desses grandes artistas. Começando por uma das grandes estrelas da TV que foi Elke Maravilha. Elke Maravilha faleceu aos 71 anos de idade na madrugada do dia 16 de agosto de 2016. Ou volta da 1 hora da manhã. Vítima de falência múltipla dos órgãos. Por não ter reagido bem aos medicamentos durante a cirurgia pra tratar de um úlcera. Por conta da sua idade e da presença de diabetes. A atriz estava internada na Casa de Saúde Piera Machado em Laranjeiras, zona sul do Rio. Desde o dia 20 de junho. Seu último pedido, antes até de ser internada, pediu ao seu irmão Frederico que ela estivesse linda em seu enterro. Então, atendendo o pedido da grande jurada e personalidade da TV, ela foi vestida com um vestido feito especialmente para o seu musical Elke Canta e Conta. E maquiada por amigos do jeito que ela costumava se maquiar. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos agora saber qual foi o pedido de uma das maiores cantoras do Brasil, Dalva de Oliveira. Ela que faleceu aos 55 anos de idade, no dia 30 de agosto de 1972. Vão fazer 50 anos. Estava na Casa de Saúde Arnaldo de Moraes, em Copacabana, na presença dos filhos. Vítima de uma hemorragia interna, causada por um câncer no esôfago. Três dias antes de falecer, Dalva já pressentindo seu fim. Pela primeira vez em sua longa agonia de quatro meses lutando pela vida, falou da morte. E ela pediu para sua amiga, a cantora Dora Lopes, que acompanhou ao hospital. Quero ser vestida e maquiada como o povo se acostumou a me ver. Todos vão parar para me ver, passando. Ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos homenagem mostrando seu túmulo. Vamos falar agora do ator Paulo Goulart, um dos maiores atores do Brasil. Ele faleceu dia 13 de março de 2014, aos 81 anos de idade. Lutou contra o câncer desde 2008, quando os médicos descobriram o tumor nos rins. Desde então foram várias internações, tratamento intensivo. Mas em 2012 foi diagnosticado com um tumor do mediastino. O ator estava internado desde o dia 8 de janeiro de 2014, no Hospital São José, em São Paulo. Vindo a falecer no dia 13 de março de 2014, em decorrência do câncer. Paulo Goulart foi casado com a grande atriz de Sete Bruno por muitos anos. E fez um pedido à sua esposa. Antes de falecer, viva muito, trabalhe como você gosta e não perca a sua alegria. E assim ela fez. Continuou trabalhando e cuidando da sua família. E agora, na sequência do nosso vídeo, vamos falar de Sete Bruno. Ela que faleceu seis anos depois do falecimento do seu esposo. Ela estava internada na casa de saúde São José, no Maidá, na zona sul do Rio, com Covid-19. Faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro, aos 87 anos de idade. Complicações da doença. A pedido da atriz, seu corpo foi velado e cremado em cerimônia reservada à família. A atriz foi cremada no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. E suas cinzas foram levadas para São Paulo para serem colocadas no jazigo, onde encontrava-se seu esposo, falecido seis anos antes. O cemitério da Consolação em São Paulo. Que prova maravilhosa de união entre os atores de Sete Bruno e Paulo Goulart. Dois mestres em interpretação. Vamos falar agora de mais uma lenda da TV, e foi Tarcísio Meira, que também faleceu, vitimado pela Covid-19. Em 6 de agosto de 2021, o casal foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, após a confirmação do diagnóstico de Covid-19. Segundo o boletim do hospital, divulgado no dia 10 de agosto, o ator encontrava-se na UTI, contando com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. E em 12 de agosto, seis dias depois da internação, Tarcísio faleceu vítima da Covid-19, aos 85 anos de idade. Glória Menezes, sua eterna companheira, recebeu alta quatro dias depois, já sabendo do falecimento do marido. Tarcísio Meira foi cremado em uma cerimônia privada no cemitério Horto da Paz, em Itapicerica da Serra. E pouco antes de falecer, ele pediu, caso falecesse, que fosse cremado e suas cinzas jogadas na fazenda de propriedade do casal, em Porto Feliz, onde eles viviam. Grande Tarcísio Meira, outro grande ator, um mestre realmente, da TV, Nelson Xavier. E faleceu aos 75 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão, em 10 de maio de 2017. Em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, foi cremado no Memorial do Carmo. O seu pedido, inclusive, tem a matéria da sua viúva, a cantora Via Negro Monte, casado com um ator há 20 anos. Ela destacou ao Globo, ao G1, embora eles tivessem combinado, né? Ele seria cremado, um terno que ganhou o irmão de Chico Xavier, que usou em um dos figurinos do filme sobre o médium, acabou ocorrendo um desencontro. Ela explicou a mudança deles. O Rio para Uberlândia estava em transição, estava chegando em Uberlândia. E eles já estavam voltando para a cerimônia no Rio de Janeiro, onde ele foi cremado no Memorial do Carmo. Então, ela não pôde cumprir essa parte. Mas ela sentiu que era para que ela guardasse essa lembrança com ela, disse a cantora Via Negro Monte. Que saudade do Nelson Xavier. Papéis marcantes na TV e no cinema. Inclusive, Chico Xavier ficou perfeito. Ele incorporou realmente o Chico Xavier. Francisco Milani, um dos grandes humoristas do Brasil. Milani faleceu no dia 13 de agosto de 2005, aos 68 anos de idade, no Hospital Barra Dó, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, devido a um edema pulmonar, consequência de um câncer retal metástico. Atendendo o seu último desejo, que o velório seria curto, durante apenas duas horas, ele fez o pedido que os presentes terminassem o velório cantando o hino da Internacional Socialista e do Corinthians, seu time do coração. Que seu corpo fosse cremado e suas cinzas jogadas no mar. Grande humorista. Ele foi cremado, crematório do Caju. Gal Costa. Grande nome da MPB. Gal Costa faleceu no dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos de idade. Seu pedido foi muito simples. Antes de falecer. Que a causa do seu falecimento não fosse divulgada de forma nenhuma pela família, nem pelo hospital. Gal Costa foi sepultada no cemitério venerável Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo de São Paulo. Grande cantora Gal Costa. O querido humorista Orival Persini, o nosso eterno fofão da turma do Balão Mágico e, claro, o patropi da Escolinha do Professor Raimundo e da Praça Nossa. Ele faleceu no dia 14 de outubro de 2016, aos 72 anos de idade. Após ser internado no Hospital São Luís, em São Paulo, para tratamento contra um câncer no barço. O seu pedido, eu acho, creio eu, que é um dos mais conhecidos aqui do nosso vídeo. Que após a sua morte, as máscaras e os moldes de seus personagens fossem destruídos. Era um desejo do ator, que temia que alguém fizesse mau uso do material. O ator não queria de forma nenhuma que outra pessoa vivesse seus personagens. Grande Orival Persini, ele foi sepultado no cemitério Jetsamani, em São Paulo. O nosso querido Tom Veiga, o eterno Louro José, que saudade, né? Faleceu após um AVC, em decorrência de um aneurisma cerebral aos 47 anos de idade. No dia 1º de novembro de 2020, ele foi encontrado sem vida em sua casa. E segundo a postagem do Jornal Extra, 5 meses após o falecimento de Tom Veiga, dia 6 de abril de 2021, Em um áudio do criador de Louro José, para um amigo, ele revelou que queria tirar a sua ex-mulher do seu testamento. Porém, Tom não teve tempo para resolver isso. Mas eu vendo aqui uma matéria do Léo Dias, que postou no dia 8 de janeiro de 2023, que a justiça tirou o poder da viúva gerir a herança do ex-marido. A coluna do Léo Dias, de que foi substituída pela filha do primeiro casamento de Tom Veiga, Amanda Veiga, o inventariante do espólio do ator. Também na matéria, fala que poucas semanas antes dele falecer, ele já estava separado, mas não chegaram a assinar os papéis do divórcio. Era uma grande perda. Ele foi sepultado no cemitério Horto da Paz, em São Paulo. O ator Gilberto Martinho, grande ator também. Ele faleceu de um câncer pulmonar em 19 de agosto de 2001. O ator estava internado no Hospital Copador, desde o dia 31 de julho de 2001. E por duas semanas vinha sofrendo com complicações causadas pelo enfisema. O pedido de Gilberto Martinho despediu-se da família, preparou um testamento e pediu para ser sedado. Já vinha sofrendo, né? E fez o pedido para que fosse sepultado com roupas brancas e sem sapatos. E assim foi atendido. Ele foi sepultado no cemitério de Barra do São João, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo o Wikipédia, ele tinha 74 anos de idade. Por Carlos Alberto, bem outra lenda da TV. No final de 2006, ele foi diagnosticado com câncer, que já estava avançado. E que tiraria sua vida em 6 de maio de 2007. O pedido que Carlos Alberto fez, foi que a sua morte só fosse divulgada um mês depois. Coroando assim a descrição que marcou sua vida. E assim foi feito. Divulgado o seu falecimento um mês depois dos familiares. Carlos Alberto tinha 81 anos de idade. Nosso grande apresentador e grande humorista, Jô Soares, que nos deixou muito recentemente. Jô Soares faleceu no dia 5 de agosto de 2022, aos 84 anos de idade, no Hospital Ciro Libanês, em São Paulo. Onde estava internado desde o dia 28 de julho, para tratamento de pneumonia. A notícia de seu falecimento foi divulgada pela sua ex-esposa, Flávia Pedras. Em uma publicação em sua página pessoal do Instagram. Também depois, confirmada pela assessoria de imprensa do apresentador. O hospital não informou a causa do falecimento. Atendendo a um pedido do próprio ator e da família. Anne Portan, amiga pessoal de Jô, afirmou que o mesmo faleceu de causas naturais. Já em dezembro, foi divulgado que o apresentador faleceu de insuficiência renal, cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. Gerou realmente uma comoção nacional. E segundo, Matinas Suzuki Jr., grande amigo de Jô, revelou durante uma entrevista para a repórter Renata Lopretti, qual foi seu último pedido. Ele pediu para que colocasse o epigrafe, para que seja uma espécie de título, colocado no início do seu primeiro volume do livro que ele iria lançar. Colocasse uma frase do ator inglês Edmund Green. Quando estava no leito de morte, disse a seguinte frase. Morrer é fácil, duro é fazer comédia. E uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase. E essa frase é muito reveladora do que é o Jô. Viver não é tão importante. Importante é a comédia. Completou Suzuki. Grande Jô Soares, que nós perdemos aos 84 anos de idade. Regina Dourado, que atriz maravilhosa. Regina foi diagnosticada com câncer de mama, sua mama direita, em 2003. Cerca de sete anos depois, o seu esquerdo foi comprometido pela doença. A atriz então internada no dia 20 de outubro de 2012, devido a complicações decorrentes do câncer, no Hospital Português de Salvador. De acordo com seu irmão, Oscar Dourado, Regina estava em fase terminal da doença. E era mantida sedada em um quarto da instituição. A metástase atingiu a medula óssea. Seu estado tornou-se delicadíssimo e irreversível. Isso Oscar em entrevista. Ela faleceu poucos dias depois, na manhã do dia 27 de outubro de 2012, em Salvador, na Bahia. O pedido da atriz foi que ela fosse cremada no cemitério Jardim da Saudade de Salvador e suas cinzas fossem sepultadas no jazigo familiar, também no Jardim da Saudade. Inclusive, nós fomos o primeiro canal, através do nosso correspondente Henrique Silva, a trazer as imagens da grande atriz Regina Dourado, onde estão as cinzas dela no jazigo familiar. Um vídeo lindíssimo do nosso correspondente Henrique Silva. Vamos falar de Dominguinhos, um dos maiores músicos e representantes do nosso forró. Música popular, Mestre Dominguinhos. Em decorrência de um tratamento contra o câncer no pulmão, que já durava seis anos, Dominguinhos teve problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória. Foi internado em Recife, Pernambuco, em dezembro de 2012. Um mês depois, foi transferido para o Hospital Sírio-Libandês, em São Paulo. No decorrer dos meses, seu quadro se agravou, tendo sofrido várias paradas cardíacas. Em março, seu filho Mauro declarou à imprensa que o cantor não deveria mais retornar do coma em que se encontrava. A informação na época não foi confirmada pelos médicos. Segundo os boletins divulgados, afirmavam que Dominguinhos estava minimamente consciente que apresentava leve quadro de melhora. No dia 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado, com o quadro considerado estável. Com o novo agravamento do seu quadro, voltou para a UTI, onde faleceu às 18 horas, no dia 23 de julho de 2013, após sofrer complicações infecciosas e cardíacas. Devido à disputa judicial entre os familiares, quanto ao local de sepultamento, o corpo de Dominguinhos teve dois sepultamentos. O primeiro foi no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana de Recife. Dois meses depois, em 26 de setembro, seu corpo foi transferido para Garanhuns, onde teve um novo sepultamento no mesmo dia. O cemitério São Miguel era público e notório o desejo de Dominguinhos de ser sepultado na sua terra natal. E foi atendido, o seu desejo, dois meses depois. Mestre Dominguinhos, que saudade. Vamos falar de uma das maiores cantoras do Brasil, que foi Clara Nunes. Ela que faleceu com apenas 40 anos de idade, dia 2 de abril de 1983, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela havia permanecido 28 dias em estado de coma, cometida pela morte cerebral. Sofreu uma anafilaxia durante uma cirurgia para retirada de varizes nas pernas. A causa do falecimento, por insuficiência cardíaca devido à anafilaxia, ao alotano, que foi apresentada no atestado de óbito da cantora. No atestado, colocou a hipersensibilidade ao alotano, gás administrado durante a cirurgia com anestésico. Gerou uma grande comoção e muita especulação na época, o falecimento da grande cantora. Então, às 4h30 da manhã, Clara Nunes faleceu, vítima de insuficiência cardíaca. 28 dias em coma. Ela foi velada na quadra de samba da Portela, sua escola do coração. Segundo o Wikipédia, que tem essas informações, Paulo César Pinheiro, que era o esposo de Clara, não decidiu entrar com o processo para uma investigação maior, porque ele teria que autorizar a exumação do corpo Clara Nunes. E seguindo a orientação, a própria cantora, ele não permitiu que isso fosse feito. Ela teria dito para ele, feito o pedido, após o falecimento da jovem cantora Elis Regina, ela falou para ele, me enterre como eu estiver, mas não deixe que me cortem. Por esse motivo, ele não autorizou a exumação da cantora Clara Nunes. Ela foi se aputada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E até hoje, é um dos mais visitados do cemitério São João Batista. Cantora muito querida, Clara Nunes. E para encerrar o vídeo de hoje, eu deixei para o final esse apresentador, a qual eu tenho um carinho muito grande, porque para mim foi um dos maiores e mais populares apresentadores do Brasil. E foi o nosso querido Edson Cabarit, o Edson Curio Bolinha. E eu sempre admirei o trabalho também da sua filha, Vitória Cury, a qual tem um carinho muito especial. Ela, todos os dias, mantém viva a memória do seu pai. E graças a Deus, hoje eu tenho um contato direto com ela através do WhatsApp, ela acompanha o nosso canal. Eu tenho um carinho muito grande. E eu quero agradecer sempre o seu carinho, a sua atenção, com o amigo Elis Alves. Também, mandar um abraço especial aqui para o Dante Villaruel, que também é um fã de Bolinha. Também é um dos administradores da página dos fãs do Bolinha. E também tem a TV que você não vê, que ele administra. Muito obrigado a você pelo carinho, Dante. Vamos falar de Bolinha. Faleceu às 2 horas e 30 minutos do dia 1º de julho de 1998, aos 61 anos de idade. Apenas 15 dias antes de completar o 72º aniversário, vitimado por um câncer no aparelho digestivo. Ele estava internado no Hospital 9 de julho para tratamento da doença, que havia sido descoberta 3 anos antes de seu falecimento. Nos 6 meses antes de falecer, a doença havia se agravado. Bolinha teria sido pedido para ser sepultado num cemitério popular. Ele foi sepultado em Areia Branca, no cemitério de Santos. Segundo a própria filha, Vitória Cury, disse em entrevista, relembrou em entrevista ao canal da Lisa Gomes, que colocou, já que seu pai comava 4 maços por dia, colocou um maço e mais um isqueiro dentro do caixão do Bolinha. Então, 3 anos depois, a filha, Vitória Cury, participou da exumação do corpo do pai e foi transladado para o cemitério de Paquetá, para um jazico familiar. Curiosamente, nessa exumação nem estava mais o cigarro, até plausível a gente não encontrar, porque com o tempo iria realmente se esfrelar, mas o isqueiro, que era um isqueiro ferro, era para estar junto, até hoje é um mistério. Um abraço à minha querida amiga Vitória Cury, saudades do seu pai Bolinha. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, os famosos que fizeram pedidos antes de falecer. Dê seu like, compartilhe com os amigos, não for inscrito e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagem.